Fabiano, Adriane, com gentileza aqui à frente Uma salva de palmas para as nossas majestades Na minha presença da festa, dá tudo de novo aqui à frente, tá bom? É só alegria, é só beleza Com gentileza Fabiano, em nome da sociedade presente, Deus parabéns Adriane, Deus parabéns E vocês já conhecem há muito tempo o nosso dia de ser reis e com Deus Esse pessoal que está aqui, não reparem, mas tem muito nervoso Alguém? Eles têm de treinar bastante para chegar aonde você chegar Então isso é uma festa toda, não mais um ano para treinar bastante E demonstrar aquilo que nós vemos com muita frequência aqui na nossa região O amor pela tradição É todo esse pessoal aqui, vestido da figura, vibrando, cheio de alegria Isso só mostra que nós temos valores culturais e devemos, desculpe, continuar com a outra Então, parabéns a vocês e que o Reinaldo, que vai terminar agora Ele, tipo de experiência, as próximas, nós vemos novamente por aqui Então, eu passo a palavra, no primeiro momento, ao Fabiano e depois para a gente Então, eu passo a 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 passo a